A cápsula de carga Cygnus, que estava acoplada à Estação Espacial Internacional desde o dia 21 de fevereiro, deixou o laboratório orbital para retornar à Terra nesta terça-feira. Construído pela Northruf Grumman, o cargueiro foi lançado pelo braço robótico da estação às 8h05 da manhã pelo horário de Brasília. Segundo o comunicado da NASA, a partida ocorreu uma hora depois do planejado, para evitar possíveis encontros com detritos espaciais e permitir melhores comunicações com os manipuladores da espaçonave em solo. Diferentemente das cápsulas Dragon da SpaceX, as naves Cygnus não são reutilizáveis. Portanto, uma reentrada destrutiva na atmosfera da Terra é aguardada nesta quarta-feira. Batizada de SS Peer Sellers, em homenagem ao falecido astronauta da NASA e cientista climático, a cápsula foi responsável pelo transporte e entrega de quase 4 toneladas de carga à tripulação da ISS, entre suprimentos, hardware e experimentos científicos, na missão NG-17. Além disso, após uma tentativa fracassada de executar uma manobra de impulso operacional feita na segunda-feira passada, a espaçonave concluiu o teste com sucesso no sábado, marcando a primeira vez na história que uma cápsula Cygnus exerce a função de reposicionar a estação espacial, elevando o complexo orbital à altitude operacional normal. Mesmo a mais de 400 quilômetros da superfície, ainda há atrito entre a ISS e a atmosfera da Terra, o que faz com que a velocidade e a altitude do laboratório em órbita sejam constantemente reduzidas. Por isso, são necessárias manobras periódicas para compensar essa queda, feitas usando os propulsores das espaçonaves russas Progress, que irregularmente visitam a estação. Com as incertezas que pairam sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente após a invasão do país governado por Vladimir Putin à Ucrânia, a NASA decidiu testar a capacidade das cápsulas Cygnus de executar a função, o que é visto pela agência como uma alternativa, caso a aliança entre as duas superpotências espaciais se desfaça por completo. A Ubisoft revelou durante o evento Nintendo Direct Mini um novo vídeo e a data de lançamento de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, dia 20 de outubro, de forma exclusiva para a Nintendo Switch. Essa é a sequência de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, crossover entre os personagens da francesa Ubisoft e os do Mushroom Kingdom da Nintendo, lançado em 2017. O game é uma aventura tática e aproveita as bases do primeiro jogo, além de usar o universo de Super Mario Galaxy como inspiração. Sparks of Hope se passa em um universo que une as duas franquias, que acaba atingido por uma nova ameaça. Incluindo todos os heróis do primeiro game, tanto do time Mario quanto dos Rabbids, o novo jogo ainda terá a chegada de Rabbit Rosalina, uma versão coelha da princesa de Super Mario Galaxy, além do vilão Bowser. Bom dia! Tchau, tchau.